E o JNT continua com a série sobre a reforma da Previdência, que já está em debate na Comissão Especial da Câmara. Na matéria de hoje, o assunto é a polêmica em torno das alegações do governo para o déficit do setor. Para muitos especialistas, a Previdência, na verdade, tem dinheiro sobrando. Uma proposta de emenda à Constituição que divide opiniões. A minoria entra em obstrução, Sr. Presidente. A rede de obstrução, a rede de obstrução, a rede de obstrução, a rede de obstrução, a rede de obstrução. Para alguns, uma medida necessária. Eu não vejo a não-reforma como uma opção. A alternativa não-reforma é ocorrer o que aparece hoje em vários estados. E você não conseguir pagar. E para outros, uma proposta que destrói os direitos do trabalhador. Essa proposta é uma maldade pura. Onde já foi feito, 80% dos beneficiários perdem o seu benefício. Então, isso é um verdadeiro absurdo. É uma medida com o único objetivo de economizar, sacrificando as pessoas mais pobres que têm necessidade desse recurso. Um dos pontos da reforma que causou maior repercussão é que os trabalhadores terão uma idade mínima para se aposentar, a de 65 anos, em um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Atualmente, não existe uma idade mínima para a aposentadoria. E o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. A nossa equipe de reportagem conversou com a desembargadora Ivani Bramante, do Tribunal Regional do Trabalho Segunda Região. Ela se posiciona contra a reforma e afirma que a medida chega a ser inconstitucional. Porque esta reforma causa muitos prejuízos para a sociedade em geral. E ainda ela vai ter um efeito deletério para o próprio Estado, que deixará de arrecadar. E os poucos benefícios que serão concedidos ao avante, nem esses talvez não sejam suportados, porque muita gente vai sair. Não vai ter mais estímulo para continuar contribuindo para a Previdência. E alguns dizem que é exatamente isso que é o propósito. Desestimular as pessoas a se vincularem à Previdência Pública e migrarem para a Previdência Privada. Então, nós estamos vendo várias inconstitucionalidades dentro desse projeto de emenda à Constituição da PEC. Apresentada pelo governo de Michel Temer, a PEC 287 foi proposta por conta do envelhecimento da população, dos inúmeros casos de fraude na Previdência e, principalmente, em virtude do déficit crescente na Previdência. Apesar dessas justificativas, a desembargadora discorda sobre a existência desse déficit e acredita num superávit capaz de fazer com que o governo até transfira dinheiro da Previdência através da DRU, desvinculação de receita da União. Se ele existe, não está demonstrado. Não vieram a público ou com transparência os números. Ela acrescenta que as receitas dos jogos de azar e das cotas da União, estados, municípios e Distrito Federal também não estão demonstrados. A desembargadora se baseia nas informações publicadas pela ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Segundo o órgão, considerando a Previdência como parte do sistema de Seguridade Social, não há déficit. Pelo contrário, o total de recursos que a União arrecada para custear toda a Seguridade Social é superior aos gastos. Em 2014, de acordo com a ANFIP, sobraram no Caixa do Governo 54 bilhões de reais e, em 2015, sobraram mais de 11 bilhões. Segundo a ANFIP, esses recursos têm sido empregados para outros fins, como o pagamento da dívida pública. Aumentou, antes desvinculava um quantitativo, agora foi para 30%. E há aí uma conta que só no ano seguinte haverá uma desvinculação de receita da Previdência que vai para a mão do governo sem uma destinação específica de 120 milhões e que até 2023 nós teríamos aí um trilhão de numerário retirado dos cofres da Previdência para o uso do governo, sem vinculação a qualquer aplicação, entendeu? Então, se não há dinheiro na Previdência, se há déficit, como é que sobra para tirar, com a desvinculação de receita, com a DRU, esse numerário? Apesar da reforma previdenciária se referir diretamente ao trabalhador, na opinião da desembargadora, as medidas afetarão as empresas e o próprio governo. Olha, na verdade, todos serão prejudicados porque as empresas sobrevivem das vendas e do consumo. Na medida em que se reduz todos os direitos, tanto o trabalhista quanto o previdenciário, o poder aquisitivo e o poder de compra da população diminui, o consumo diminui e as empresas deixam de vender. Então, isso é cíclico. Se, num primeiro momento, isso pode alavancar a economia, num segundo momento, num efeito deletério, pode vir a causar efeitos inesperados na economia, porque a redução do poder de compra vai reduzir o consumo e vai reduzir a produtividade. Deveria ser o contrário. Quando se alavanca os direitos sociais e se incrementa o poder de compra do trabalhador, isso alavanca a economia. Ela acrescenta que o efeito disso é em cadeia. Sem consumo não há produtividade e sem produtividade não há arrecadação por parte do governo. Além disso, muitos direitos sociais serão extintos. Na prática, não há mais aposentadoria integral. Na prática, a pensão por morte também não dá para ser exercitada, porque de acordo com a idade do dependente, 50% só. Então, tudo, tudo, tudo está sendo reduzido a pó. Então, na prática, não haverá também. A aposentadoria especial também morreu. Com essas perdas, a tendência na visão da desembargadora é que haja uma debandada de trabalhadores com carteira assinada para trabalhar como pessoas jurídicas ou profissionais liberais. E, para ela, a lei de terceirização vai influenciar ainda mais para esse quadro. Ao lado dessa questão, nós temos ainda um projeto de lei da terceirização. Que todas as empresas vão ficar livres para contratar trabalhadores terceirizados. Ou seja, ela não precisa contratar no quadro como trabalhador efetivo. Então, esse trabalhador que vai ser terceirizado, na prática, vai acabar quadro de carreira, equiparação salarial com outra pessoa que faz a mesma função. Tudo que está na CLT vai por água abaixo. O incentivo da Previdência Privada, eu acho que é o mote de tudo que nós estamos assistindo.